Diferença da voz do Kai falando em inglês e em português Tentando explicar sobre a camada de ozônio para a sogra Fala em português, Kai Fala em português, mas que eu não tô entendendo nada Sabe por que essa semana é muito quente, muito tacarão, né? Eu li na novidades, eu li na novidades, né? Notícia Não, vitamina D, essa vitamina D é só, só Na cima só tem um ou dois buracos Buraco? Buraco? Buraco 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 É, por isso Buraco É, buraco Por isso, muito quente essa semana, eu acho É É É o esgoto Mas só que a minha, entendeu? O sol quebrou Tem dois buracos O sol quebrou? Por isso, muito quente essa semana, eu acho Eu já vou botar a mim O sol o que, quem? Mas você não conseguiu ver aqui Quebrou Quebrou? Tem dois ou um buraco grande O sol? É Você viu na internet, foi? É Foi isso E o que que vai acontecer agora? Não sei, são muito quente, eu acho E o que que tem a ver o buraco? Vai ficar muito tacarão O que que tem a ver o buraco? É, porque, não sei, por que buraco Porque quando buraco, né? Esse... Esse coisa, hein? Esse... Não sei como falar Só Esse... Não sei como falar Só quebrou Eu tô atrasada, sai Onde vere a trabalhar Ah, eu não sou eu, tá vendo? Sai! Vai abrir a porta Vai, cai, bloque ela, bloque Bloque, bloque Bloque